Eu ousava Eu ousava Ousei, ousei Eu não sei se parei, eu Disse coisas a seres de luz Falamos coisas a seres de luz Eu disse coisas a seres de luz Botamos roupas nos seres de luz Preços nas roupas dos seres de luz Eu disse isso a um ser de luz uma vez Não é por aí Eu te disse que tanto tu insiste Então vai de uma vez E leva a calma Absordo Se penso, respiro Manifesto minha luta Eu ousava Eu ousava Ousei Ousei Eu não sei se parei, eu e eu Disse coisas a seres de luz Falamos coisas a seres de luz Eu disse coisas a seres de luz Botamos roupas nos seres de luz Presos nas roupas dos seres de luz Eu disse isso a um ser de luz uma vez Não é por aí Eu te disse que tanto tu insiste Então vai de uma vez E leva a calma Absordo Se penso, respiro Manifesto minha luta 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 Imperacisso Manifesto minha luta É Imperacisso Manifesto minha luta Manifesto minha luta E rem Sargento Transcrição e Legendas Pedro Negri